Um caso justamente que chama a atenção justamente por causa da repetição que vem acontecendo infelizmente. E a gente percebe que desde que a pandemia começou no ano passado pra cá, esses crimes de fraude estão acontecendo quase que diariamente. Não, ao contrário, a cada minuto a polícia tem encontrado essa situação de vítimas que procuram as delegacias relatando ter perdido muito dinheiro mesmo. Eu tô com um delegado aqui que vai explicar pra gente, porque nesse caso a prisão aconteceu de duas pessoas, dois vizinhos, uma, essa mulher que foi presa, ela seria aí uma mulher que emprestava a conta pra que o dinheiro do golpe caísse, e o outro homem, o vizinho dela, é o homem que acabava aliciando, né, seduzindo essa mulher pra aplicação desse golpe. Inclusive uma das vítimas, né, delegado, de outro estado, do Amazonas, teria perdido aí mais de 4 mil reais, uma senhora que teve um prejuízo gigante desses criminosos aqui de Goiás. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos assistem. Essa prisão em flagrante ocorrida na data de ontem é mais um trabalho cirúrgico aqui do grupo de repressão, estelionados e outras fraudes, que em menos de duas horas após a comunicação do crime ocorrido contra uma vítima lá de Manaus, Amazonas, acabou conseguindo prender essa mulher e esse homem, como Fred bem salientou, vizinhos que já, segundo o próprio interrogatório dela, praticavam esse golpe há algum tempo já. Pelo que a gente apurou, pelo menos 30 mil reais provenientes de outros golpes já passaram pela conta dessa mulher. Agora, essa mulher, inclusive, chegou a relatar que estava vivendo praticamente disso, né, de emprestar a conta, recebia aí de 10 a 15% do valor que caía, ou seja, quando caía 3 mil, ela tirava 30 mil, ela tirava 3 mil. Então, vivia praticamente disso. Ficou fácil demais, né, delegado? Foi. Ela disse que no começo do ano, esse vizinho dela a convidou para participar desse golpe, dizendo que tudo que caísse na conta dela, 10% ela poderia tirar para ela. E assim foi, em pelo menos outras três vítimas, desse mesmo modo de acontecer. Agora, delegado, como eu disse no início, infelizmente esses crimes cresceram muito. São crimes que não há uso de violência, o faturamento é altíssimo, porque a gente percebe, se uma vítima só perdeu 4 mil reais, esses criminosos conseguem aplicar muito mais de 3 ou 5 golpes por dia. Ou seja, o montante é realmente alto. Só que a gente percebe que a polícia está apertando o cerco para esses criminosos. Não é a primeira prisão em Goiás, de criminosos que aplicam golpes, às vezes, fora do Estado, como aqui no Estado também, vítimas de criminosos de outros locais. A polícia tem apertado esse cerco para justamente acabar com essa modalidade criminosa. Sem dúvida, Fred. Só para título de exemplo e ilustração, realmente, aqui, o nosso grupo de repressão e selenador dos autores de fraude, só no ano de 2021, já soma 63 prisões. E, sem dúvida, mais de 80% delas relacionadas a esse golpe do novo número. Agora, delegado, eu queria que você explicasse para a gente que, nesse caso, foram duas prisões. Tem muita gente que acaba emprestando essa conta achando que não dá nada. Infelizmente, tem gente que, ah, mas não dá nada. Está errado. Você é, também, quem presta conta, acaba sendo participante ali dessa ação criminosa e responde no mesmo teor. E é impressionante, realmente. As pessoas acreditam que isso é um ato inofensivo e não é. Ela vai responder, hoje, por uma pena até alta, que o estelionato mediante fraude eletrônica vai de 4 a 8 anos. Nesse caso dela, como teve uma reiteração de fatos, ela vai ainda responder por associação criminosa, que é 1 a 3 anos. E, no caso do rapaz, que era o aliciador, ainda teve o tráfico de drogas, que a gente citou mais no início, que é de 5 a 15 anos. Mas, no caso dela, em específico, a pena pode ultrapassar 10 anos de prisão por um ato que, pela cabeça do criminoso, parece inofensivo, mas não é. Delegado, todo dia, praticamente, o senhor está quase com a gente no Cidade Alerta mostrando isso. Qual que é a orientação que fica para essa situação? Eu quero até dizer, Silvia, que durante aqui o intervalo, eu fiz aqui na frente do delegado, eu liguei para a minha mãe para ver se ela ia depositar de novo, acabou não depositando, graças a Deus. Mas fica a orientação dos filhos, que oriente seus parentes, principalmente idosos, que são as vítimas mais frequentes nesse tipo de golpe. Sempre importante, além de fazer uma advertência verbal, quem sabe fazer até esse teste que o Fred realmente fez com o seu parente, seu ente querido aí, para evitar realmente que ele caia. Sempre dizendo ele para fazer a confirmação com o número existente na agenda, quem sabe uma ligação de vídeo, quem sabe uma ligação de voz, no mínimo, para confirmar isso, duvidar daquelas contas. E, de nossa parte, ainda fazer aquela questão que a gente explicou da foto, né? De proibir, de impedir que pessoas que não sejam seus contatos visualizem aquela foto. Silvia, parabéns, delegado, pela operação. E, Silvia, fica aquela dica muito importante para você que está nos assistindo nesse instante. Desconfie de tudo, não deposite nenhum centavo na conta de ninguém, sem antes confirmar de verdade. O crime está aí, virou febre, infelizmente. Muita gente pegando prejuízo. E, olha, mesmo que a gente traga isso diariamente aqui dentro do nosso jornal, infelizmente, são muitas vítimas que estão caindo. E a maior parte, Silvia, por vergonha, ou, às vezes, por achar que o dinheiro é pouco, se tratando de 500 ou mil reais, acaba não procurando a polícia. E fica a orientação, então, evite cair nesse golpe, que agora virou a sensação para os bandidos e os criminosos. Silvia? Pai do céu, 500 reais a mil reais é dinheiro demais da conta, viu? É o salário do brasileiro. Obrigada, Fred Silveira. Obrigada, doutor. Obrigada, Fred Silveira.